Ogum, Ogum, Ogum de lei, quem manda é Zambi, Ogum de lei, Zambi é quem manda Corre, corre, toda gira, corre, corre, toda gira e vem salvar Filho de Umbanda Já foi o sol e pela lua ele vem girar Ele vem girar na linha de Umbanda Ele vem girar, meu pai Ele vem girar, ele vem girar Meu pai Ele vem girar Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Que Deus abençoe vocês mesmo, tá certo? E aconteça o que acontecer, a mesma promessa que eu faço para os meus mais velhos, eu faço para vocês Eu jamais vou abandonar vocês Se for preciso eu tirar um, eu tiro Se eu ver que esse um está prejudicando os outros Tá certo? Estamos compreendidos até aqui Tá bom esses tempos pra vocês no acordo? Sim Então espera na hora que começar a cantar pra algum Vocês vão entrar, tá todo mundo com sua velhinha na mão Na hora que começar a cantar pra algum Vocês acendam as velas rapidão Pra entrar, tá ok? Meu pai Olha que o mundo Quem vai rondar, mais vai rondar Meu pai Me diz aonde é Aonde é Aonde é Olha que a estrela é Diogo Mundo, meu pai Olha que o mundo Quem vai rondar, mais vai rondar Meu pai Me diz aonde é 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 Obrigado.